E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Hoje vamos mostrar pra vocês aqui a eficiência, a eficácia do desbloqueio facial do Face ID do Huawei P20 Pro. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já marca o sininho de notificações pra você receber o aviso de novos vídeos. Me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, canal no Telegram de cupons e promoções, WhatsApp, grupo de ajuda e grupo de cupons, e-mail, tudo você vai encontrar aí embaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá rodar a vinheta e a gente já vai conferir a eficiência desse monstrinho aqui. Bom pessoal, tá aqui o monstro, o Huawei P20 Pro. Tá aqui pra vocês, podem ver a beleza. É um aparelho que eu tô gostando muito, ele é uma máquina muito rápida, as fotos são perfeitas, os vídeos são sensacionais. Sob o meu ponto de vista, não tem nenhum ponto negativo pra falar desse aparelho, pelo menos por enquanto. Ontem eu comentava nos grupos que eu fiz um teste com o Face ID desse aparelho, onde uma outra pessoa tirou uma selfie minha e colocou de frente e teria desbloqueado o aparelho. Isso seria uma coisa totalmente inviável, ao meu ponto de vista, algo que a Huawei, se permitisse isso, colocasse um sistema de segurança dessa forma, ela estaria dando um tiro no pé, ela ia desmoralizar a própria marca, a imagem e ia acabar com a Huawei. Não existe isso, isso é um procedimento de segurança e não poderia ser dessa forma. O que deve ter acontecido na hora ali, é que a pessoa que foi, a gente tava num grupo de amigos, o cara foi naquela de brincadeira e tal, deixa eu ver se funciona e fez. Com certeza naquela hora ali, por um relance, passou pelo meu rosto e ele realmente desbloqueia e ele é muito rápido. Tanto que eu já testei várias vezes depois disso e nenhuma delas com uma foto minha diretamente aqui, deu certo, nenhuma foto, uma foto impressa, revelada, nenhuma foto com outro smartphone, nada funcionou, tá? Realmente só olhando aqui assim de frente que ele desbloqueia, tá bom? Então eu vou fazer agora os testes aqui pra vocês, olhando primeiro de frente pro aparelho, depois levantando o aparelho e depois eu vou cobrir algumas partes do meu rosto pra vocês verem se ele vai reconhecer ou não. Vamos lá, primeira coisa aqui ó, vamos botar o aparelho de frente e eu vou apertar o botão aqui do power que vai acender a tela, vocês vão ver que ele é tão rápido que ele já vai abrir desbloqueado, vamos lá. Olha lá, tá vendo? Ele já abre desbloqueado, ele tá me vendo aqui de frente. Agora eu vou clicar aqui ó, olhando pra vocês ó, ele não desbloqueia. Vocês estão vendo a rapidez dele né? De novo aqui. Tá? Agora eu vou pegar o aparelho e tem essa função também de levantar ele e ele... fazer o reconhecimento. Vamos lá. Ele tá com a tela apagada. Eu vou subir com ele aqui agora ó. Ele já desbloqueia. De novo. Tá? Muito rápido e muito eficiente. De novo. Agora eu vou cobrir algumas partes do meu rosto, minha boca ou meu olho ou minha testa pra gente ver se ele vai reconhecer e vai desbloquear. Vamos lá. Aparelho bloqueado. Vou cobrir a minha boca. Não desbloqueio. De novo. Não desbloqueio. De novo. Nada. Agora sem cobrir ele já desbloqueia. De novo. Nada. Vamos tentar agora cobrindo um olho. Desbloqueou. Desbloqueou. Beleza. Agora eu vou cobrir o outro olho aqui. Reconheceu. Beleza. Reconheceu. Reconheceu. Agora eu vou cobrir os dois olhos. Aí ele já não abre. Os dois olhos não abrem. Agora vamos à testa. Aí ele vai desbloquear. Lógico. Então vocês puderam ver aí a eficiência realmente dessa máquina no desbloqueio facial. Como ele é eficaz. Como ele é eficiente. E cá entre nós, que aparelho bonito hein cara. Eu estou babando demais com ele. Babando demais. Vou botar aqui para vocês poderem ver. A belezinha. Ele é muito bonito cara. Muito bonito. As fotos que ele faz realmente são fantásticas. Eu estou impressionado. O que eu tiver de links para esse produto, para esse smartphone, eu vou deixar todos na descrição aí para vocês. Já tem algumas lojas vendendo. Outras em pré-venda ainda. Todos os links eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Tá bom? Então foi isso galera. Mais uma vez para vocês aqui. Face ID. Reconhecendo. De forma imediata. E para a galera que vai criticar o notch aqui. Eu vou tirar o notch para dar o gostinho para vocês. Vou mostrar aqui para vocês agora rapidinho. Entalhe. Ocultar entalhe. Melhorou? Então é isso galera. Valeu. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. E até a próxima. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.